Assinale a alternativa em que a palavra onde está corretamente empregada, conforme o trecho. Foi uma das criadoras da linha de tiro feminino Orsina da Fonseca, onde elas treinavam com armas de fogo. Ok? Então, o onde está bem empregado. Vamos à opção em que a palavra onde está corretamente empregada. Opção A. A casa onde ele mora, quem mora, mora em algum lugar. E o onde equivale a em que. A casa em que ele mora. Opa! O verbo morar não indica movimento. Então, o onde é bem empregado aqui na opção A. A princípio, é a solução para o nosso problema. Mas vamos justificar, porque não as outras? Onde eu me dirijo para obter. Se eu me dirijo, eu me movimento. Se eu me dirijo, eu me movimento. Então, aonde eu me dirijo. Ok? Então, se eu me dirijo, eu me movimento. Então, aonde eu me dirijo. Por isso que não é a B. C. O que me encantava era saber que a cidade onde ele foi, opa! Para eu ir, eu me movimento. Quem vai, vai A. Então, aonde ele foi. Por isso que não é a opção C. D. Não sabemos onde ele quer chegar. Quem chega, chega A. Então, eu me movimento. Então, aonde ele quer chegar. Por isso que não é a opção D. Agora, vejam a E. A discussão daquele tema, onde eu não tinha muita familiaridade, trazia um pouco de preocupação naquele momento. Vejam aqui que não há nenhuma expressão locativa, indicadora de lugar. Então, o onde é mal empregado neste texto. Então, vamos ver o que pode ficar legal. A discussão daquele tema, onde eu não tinha muita familiaridade. Eu não tinha familiaridade sobre o tema. Eu não tinha familiaridade com o tema. Então, eu posso usar aqui a discussão sobre aquele tema. sobre o qual não tinha familiaridade, com o qual não tinha familiaridade. Então, a opção E não pode ser usado nem onde, nem aonde, porque não há em evidência uma referência locativa. Logo, a solução para o nosso problema está confirmada com a opção A. Alfa, Alfa, Ad, Amém. Veja só, você que se prepara para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vejam o material que o MPP está oferecendo a você. O investimento que você vai obter. Olha a graça, olha a bênção que você vai obter, querido. Vamos começar. Mas fique até o final para você ver, hein? Não fique só nessa página, não. Não se atenha só a essa página, não. Vamos lá. Módulo de Matemática Básica. Módulo de Matemática para PM São Paulo. Módulo de Raciocínio Lógico para PM São Paulo, olha só. Módulo de Português para PM São Paulo. Suporte ao aluno para tirar dúvidas da aula e questões. Olha só, estou contando aqui. Olha o que você vai obter. Olha a bênção. Bônus. Bônus 6, cronograma PM São Paulo. Aí você olhou aqui e vai fazer a soma, pode entrar uma atenção. Somando, já somamos aqui para você, R$ 2.247. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, o MPP vai colocar para você o seguinte. Você vai pagar 12 vezes de R$ 33,76. Faça a conta aí, gente. Faça a conta aí quanto é 12 vezes R$ 33,76. Logo, isso aqui é uma bênção. Vejam só a redução, gente. Vejam o material aqui que vocês vão obter, gente. Por este valor aqui em 12 vezes de R$ 33,76. Você quer a informação? Fala com a Suelen. A Suelen já colocou ali o link e a referência para você obter esse produto. Gente, aqui, vocês assistiram a aula do Renato. Vocês assistiram a minha aula. Aqui é bênção. Aqui é vitória. Aqui a gente fala sério. A gente direciona você da melhor forma possível. E você vai ter com este material aqui tudo detalhado para que você seja muito, muitíssimo bem-sucedido em seu concurso, em sua prova. Então, entre em contato aí. A Suelen já colocou o link aí referente à compra, à obtenção do material, ok? É muito bom. Repito, é muito bom. Então, aproveite esta oportunidade aqui, gente. Aproveite esta oportunidade aqui. Tem algum recado mais para a galera, Renato? Não, só que a noite tem mais dobradinha. Ah, e quero convidar a você, à noite, às 19 horas, a partir das 19 horas, dobradinha MPP. Às 19 horas com o Renato e às 20 horas comigo. E amanhã, da mesma forma. Amanhã, às 19 horas comigo e às 20 horas com o Marcão. Então, todas as segundas e todas as terças, a partir das 19 horas, nós temos a dobradinha MPP, matemática, língua portuguesa, língua portuguesa e matemática. Queridos, que satisfação ter compartilhado esses momentos com vocês. E repito, não deixem de obter esse material aqui. É bênção para a sua vida. Amém? Um forte abraço. E quem puder, até a noite. E quem não puder, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E aí Obrigado.